Olá pessoal do canal Chito Paraíba, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje, no passeio de hoje, eu vou mostrar para vocês o trecho da alça metropolitana de Campina, que ainda não está pronto, mas está chegando perto. Então faz mais ou menos quase um ano que nós filmamos a parte que pegava da BR-230 para a PB-095. Agora nós vamos mostrar o trecho para vocês da BR-104, sentido Lagoa Seca, vamos pegar a estrada que está fazendo essa alça metropolitana, vamos mostrar antes como é que está a obra e depois vamos mostrar ela pronta, ok? Então se você gostar desse vídeo, deixa teu like, compartilha, comenta, é muito importante para a gente, ok? É isso aí. Aliás, é muito importante para o YouTube reconhecer que nossos vídeos têm valor e recomendar para mais pessoas. E eu vejo que, pelas estatísticas, eu vejo que vocês realmente compartilham, que vocês comentem, deixem o like de vocês e a gente agradece demais. Então vamos ao vídeo? Epa, é o vidro, cara. A gente resolveu gravar, na hora que a gente resolveu gravar, a chuva apareceu. Olha aí como é que está o movimento na BR-104, quem está vindo de Lagoa Seca para Campina é grande. Então muita gente passa de ir no brejo, essa hora está voltando. Pô, vem para as festas em Campina. Ó, já aqui, já aqui, ó, está em obras. Vamos ver se a gente consegue entrar hoje aqui, né? Ontem a gente conseguiu passar aqui. A gente veio antes e conseguiu passar. Então vamos ver se hoje esse trecho está liberado para a gente entrar aqui. Lembra do vidro do quadro, olha como está ali, vai chover. Ó, essa parte aqui é uma ponte. Eles estão, devem igualar aqui, estão colocando terra para... Aqui, cara, deixa eu mostrar. Isso, ali em cima a gente mostra. Ó, vou, vamos subir, vamos sair de sobra aqui. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Ih, é alta, viu? Ai, Senhor, a situação vai é mil. É alta. Eu botei na marcha de força. Ó aqui, cara, mostra ali. O que eu vou fazer aqui? Ó. Deixa aqui de lado. Aqui é a APB, aliás, é a BR-204, que liga Campina ao Brejo. Lagoa Seca, vai até para o Rio Grande do Norte aí. Ela pega lá, se não me engano, é a Lagoa e vai até o Rio Grande do Norte. E aqui é o nosso percurso, onde vai ser. Então quem vem no sentido Brejo e quem vem também lá do sertão e quem não quiser passar por dentro de Campina, vem por aqui. Então vem, pega essa parte. Pessoal, tá bem nublado hoje. Talvez as imagens não fiquem muito legais. Porque tá nublado. Olha, tu é alto. Mas é alto. Já cavaram muito aqui, tiraram muita terra. É, na vez que a gente gravou, não deu pra gente passar aqui, porque ainda tava... Tinha uns trechos que ainda tinha mata. Eles não tinham. É... Parece que passaram, ó. É, isso aqui já... Não, ontem a gente passou aqui. Parece que passaram o ultratom. Foi hoje. Não, já... Não assim? Final de semana, não. É porque você não viu. Ó, aqui, pessoal, passa um rio, ó, aqui. Vai, vai, tá muita terra. Aqui é que passa um rio. Eles seram aqui um... A gente deu uma ponta, manilhas embaixo pra passar. Porque isso aqui, quando... É... Quando chove muito, vem muita água. Ali do sentido do bairro das nações. E vem tudo, passa tudo por aqui, ó. Passa por aí. Aqui do lado já é o Residência Privé. É... Que é Lagoa Seca. Que já fica no território Lagoa Seca. Eu não lembro se é esse rio que separa Campina. Ou essa parte aqui, por aqui, assim. A gente tá mesmo na divisa de Campina. Entre Campina e Lagoa Seca. Aqui do lado. É, deixa aberto, vai. Vai aberto aí. Vamos aberto. Não tem... Mas não tá chovendo. Não, tá não. Vamos deixar aberto aí pra gente ver. Vai pegar um pouquinho de zoada, mas não tem problema não. Ó, aqui o muro, ó, Kalinha. O muro do condomínio, Residência Privé. Que é lá em cima. Ó, dá pra ver as casas, sabe? Eles estão me colocando a terra aqui, ó. Ainda não tá em terraplanagem, eles estão aterrando. Deixa eu ver se a gente consegue passar aqui. Ó, aqui o muro do condomínio. Ih, não consegue mais não, ó. Colocaram terra. Eita. Ah, não. Consegue sim. Eu acho que eles passaram hoje aqui, não. Hoje eu acho que eles trabalharam hoje aqui, ó. A gente passou ontem aqui. Eu não lembro dessas... Não tava não. Tava não, não era? Não cavaram muito aqui hoje, irmão. Que misericórdia. Durante o dia. A gente vai passando aqui, ó. Pra não ter ideia, a gente vai mostrando pra vocês. Não, mas hoje não tá trabalhando, não. Eu acho que a gente não viu. Aqui do lado, ó, fica o... O condomínio. Que tão fazendo aí o... É o Eco Serra. É um condomínio. Não tô conversando ali. Ó, filhão, tá gostando, filhão? Do parceiro. Ó, um condomínio novo. Que tão fazendo. Aqui na frente. Filma aqui na frente. Eita. Olha como tá bom. Pessoal passando de moto. Eu acho que vai ficar bonita as imagens. Olha a capinha, como é bonita aquelas imagens. Tira uma foto assim pra gente fazer a capa. Pode ser com... Olha que linda. Olha que linda. Né, imagina os pés de Campina ali. Pega um pouco do Alto Branco, Jardim Tavares. E vai ficar bonito esse condomínio, não vai? Vai, viu? Olha aquela parte também de Campina. É porque tem muitas nuvens hoje. A gente tá sem sol. Olha, porque não dá pra pegar lá na frente do arcoíris, ó. Dá um pedacinho, ó. Que lindo. É, passa na luz. Deixa eu pegar aqui, por aqui, ó. Fora do carro. Acho que dá pra ver. Isso aqui é onde vai passar a picha. Nós já temos vídeos da outra parte, como eu falei. É, aquela parte lá na frente onde tem os prédios é o bairro do Mirante. É, Santo Antônio. Castelo Branco, essa parte ali. Em cima, essa mata aqui, pessoal. Pode apostar aqui, daqui uns... Eu acho que uns 5 anos, 10 anos, essa mata já não vai existir mais. Isso aí vai ser tudo casas. É, só quando terminar de passar aqui essa picha. Vocês podem ter certeza que isso aqui vai ficar valorizado. E vão fazer casas aqui. Então muda o condomínio aí. Agora é uma obra grande aqui, viu? Olha os cacarau. Filma aí. É, contemplando a paisagem. É, atrás de comer coisas. Agora é a terra, viu, Carlinha? É sim. Porque aqui era uma ladeira, uma grande. Olha aqui, tem uma estrada, ó. Abrir uma estrada aqui e vai pra algum lugar aí. Não tem uma estrada só em nada. Não lembro. Eu passei ontem aqui, mas era bem no finalzinho da tarde. Tava bem escuro. Não dava pra gravar, mas vai ficar escuro. Deixa eu filmar de fora. Melhor. Não, mas de fora também. Porque aqui o vidro tá meio escuro, essa. Quando tiver isso aqui tudo pronto, pessoal, vou... As máquinas aí ao lado. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Nem nos meus melhores sonhos, eu morei aqui nessa região. Morava aqui no Maranhão, aqui perto. Nessas áreas aqui. Eu imaginaria que aqui um dia ia passar uma estrada, ia passar uma pista. Jamais. Porque isso aqui era mata. Só mata. Não era nem sacada. Era mata. Olha só como tá bonito lá pra baixo, Kalina. Tá, viu? Ó, lá na nossa frente aí tem o Marinho. Distrito Marinho. Pé do Marinho ali, né? É, pé do Marinho. E depois lá na serra é... Massaranduba. Aqui de lado. Olha só as escavações aqui, Kalina. É, eu quero mostrar. Olha aqui o tanto que eles escavaram. É, olha ali na frente. Ali, pessoal. Lá na frente era o lixão. Uma parte da zona leste, do lixo da zona leste. Ali perto do arco-íris. É, ali onde veio aquele... Aquela parte ali que tá sem mata, ó. Aquele pé de branco. Era o lixão. E eu nem sabia que ali por trás tinha... Tinha casas, ó. Porque ali passa o rio... O rio Bacamarte, ele nasce... Aquele rio que passa lá no Engar. O rio Bacamarte. Ele nasce... Tem uma... Nascenta ali próximo. Ele passa por trás ali daquele lixão. Tem aquelas casas ali, essas valas. E vai passar aqui embaixo. Ele segue... Vai passar no Marinho. E desce. Depois vai passar lá no... No riachão. Do riachão passa no Engar. Do Engar passa em Mojeira. E se encontra com o rio Paraíba. Olha só que... Aqui cavaram, viu? Aqui explodiram. Cavaram muito. Com pedregulhos. Muitos pedregulhos. Tem um pessoal ali. Olha aqui, Kalina. Eles cavaram aqui, ó. Aqui, ó. Escavaram. Aqui tiraram... Era a ladeira, viu? Esse é caminhão. É o chá de janela. Tá um vento meio forte. É, mas não pega não. Olha só. O abismo ali é grande. É grande, ó. É que não tem um coragem de olhar de pé. Olha, tem que ter uma marca aí, ó. Não tem não ou tem? Não é? Olha aí embaixo como... Aí passa... Aí passa um rio. Aí embaixo é um rio. Isso aqui, quando dá uma desinvernada grande... Quando dá uma desinvernada grande aqui, é... Ai, não, Ricardo. Não é de carro. É perigoso. Não, aqui eu vou fazer aqui de lado. Ai, meu Deus do céu. Ó, quando passa as invernadas grandes aqui... Olha que bonito ali. Depois filmou aí. Acho que é perigoso. Esse terreno pode estar... É porque choveu ali e está cheio de lama. Não, não vai não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. O que é o pessoal aqui? Isso é fofo. O castigo é uma bonita. Aqui, eu vejo aqui. Vamos ver aqui. O que eu sinto de velona. Ah, está despausado. Aqui é pedra. Era tudo assim, pessoal. Mata. Essa parte era... Só mata. Bastante. Aqui está largando, tá? Aqui já está em terraplanagem. Aqui já está pronto. Eles não vão colocar mais nada, não. Só a peixe aqui agora. Acho que vai ficar escuro. E aqui na frente. Logo aqui na frente. Olha. Tu mostrou ali. Olha que céu bonito. Está lindo. Bem verdinho. Bem nublado. É bom ficar a filmar aqui. Enquanto está... Está com muito sol. Não estou mexendo ali, não. Estou mexendo ele. Mostra ele mexendo? E, rapaz, está mexendo, né? Dá risadinha. Está rindo. Que lindo. Tira na xícara. E aí, pessoal, tudo bem? Fala com o pessoal. Fala. Basta os dentinhos. Não está. Não está. Agora é pouco. Tentando tirar essa dália. Então, pessoal. E aí, o que é que vocês estão achando aqui? Estão achando dessa obra aqui? É uma obra do governo do estado. É o arco metropolitano. Está escuro, cara. Vai essa parte aqui. Vai, vai. Não. A imagem está escura. É porque está nublado. E aí, eu vejo do pior. Estão de conversa, né? Vou mostrar desse lado. Vê esse sul. Ah, desse lado. Essa parte aqui era Fazenda Titão aí. E aqui, ó. A PB. 0,95. Que liga. Campina, maçaranduba. Essa é redonda. E aqui, ó. Vamos. Deixa eu mostrar para vocês só. Deixa esse carro passar. Mostrar aqui a vocês só. Ó. Aqui, ó. PB. 0,95. E aqui, esse arco já está pronto. Esse girador aqui, ó. Para pegar. E vamos até aqui na frente. Nós já temos vídeo no canal. Dessa parte aqui, ó. Que vai sair lá na BR-230. Que já está pronta. Está esperando só aquela parte lá ficar pronta. Para eles colocarem as faixas. Olha, ela é bem largona. Aqui fica mais claro. Eu acho que é por causa que o chão não está feito ainda, né? É. Olha que bonito, né? Lá no fundo, ó. Como é bonito. Tudo verdinho. Aqui, aqui embaixo, é o marinho. Eita, desculpa aí. Como eu estava falando, jamais imaginaram, jamais imaginaria que um dia isso aqui fosse... Ficasse, assim, tão bonito. E aí, quando tiver concreto, fica bonitão, né? É. Vamos, vamos por aqui mesmo? Bora. Eu ia pelo Santo Antônio, a gente volta pelo Santo Antônio. Então, vamos até na frente para a gente ver. É bom que veio o negócio lá. O centro de convenções, né? Que está sendo... Que está meio adiantado. A outra vez que a gente filmou, já está meio... Ixi, meu Deus. O cara surgiu do nada aí, com tudo. E até o celular desfocou aqui. Mas foi culpa minha, amigo. Pensa na velocidade. Vou estar nesse negócio, cara. Eu já estava da outra vez. Já estava. Ixi, como eu sou esquecida. Olha os bois ali. Aqui na frente, olha, passa um riacho. Que é o antigo Riacho das Piabas, que ele foi desviado. Aqui, olha. O Riacho das Piabas, ele passa aqui. Ele foi desviado, eu não lembro qual foi o ano. Mas, ele seguiu o fluxo para o Açú de Velho. Aí foi desviado ali na antiga feira de troca. Onde tem o prédio da Fiep. E hoje, ele passa para aqui. Essa parte aqui... Foi feita pelo prefeito. Na época, era o prefeito. Romero Rodrigues fez essa parte aqui, que é a Vazegrande. Ele calçou isso aí, fez essa aí. E fez essa parte aqui, olha. Qual, o geradouro? Não, essa parte que a gente vai seguir, não foi o governo do estado que fez. Foi na administração... Na administração de Romero Rodrigues. Isso aqui todinho. Ele fez isso aqui. É... O vídeo que nós fizemos aqui foi bem visualizado. Faz quase um ano. Foi 14 de julho. Menino, faz isso tudo. Faz tudo isso. Faz isso tudo. Olha lá. O bairro do Mirando, Campina. Então, o arco metropolitano. Aqui é o centro de convenções. Que o governo do estado está construindo. No dia que... Ah, quando a gente fez o vídeo, ele ainda não estava... Ele estava cavando os alicerces ainda. Não tinha construído nenhuma parte de paredes. Essa construção. Isso aqui tu vai ver. Vai ficar cheio. Lotado de casa. E nós já temos vídeo também passando aqui. Quando a gente... E Antônio... E Antônio... Está só querendo tirar as coisas aí, né? Tem que tirar... A sandália, ele se aperreia. Olha lá. Filma lá ali. Ali é Nova Brasília. Belo Monte. Aí direto, ó. Vai para o Mirante. É o bairro do Mirante. E aqui... A gente segue... É pela... Pelo arco metropolitano. E vai sair lá na BR-230. Ficou muito bom. 18. Ó. Olha que... Que céu. Meu Deus, que lindo. Show de bola. Vamos seguir até lá, né? Já estamos aqui. Já estamos aqui. Vamos embora. Já estamos aqui. Vamos embora. Já dá a chuva para se malhar. Tem muita gente que está fora de Campina faz... Muitos anos. E o pessoal... É... Fica imaginando. Eita, os caras não enganam aqui. Ai, caras não. Vamos embora. Misericórdia. Olha o motoqueiro aí. Como é? O cara deu o tapa... A nega deu uma tapa no cara... Chega... Caiu, viu? Tu não flaga assim, não. Faga aí, mas... Agora aqui é esquisito, ó. Tá muito esquisito. Aqui tem um... Um condomínio também novo. Que é o... Meu Deus. Se eu não me engano, é Campos do Conde. É isso mesmo. É o meu corredor do Conde mesmo. É. E é bem bonito esse condomínio. Ele ainda não... O pessoal não começaram a construir. Olha como é alto aqui. É. Não tem muitas casas ainda não. Ainda ele está... Vamos lá, tá? É. Se eu não me engano, eu já entrei aqui. Que um amigo meu tem uma casa aí. Ele tem umas... Tem umas cinco casas construídas. Agora é casa... Casão, viu? Casarão bonito. Ó, não sei como vai ir. É não, aí é a entrada. Aí é? É. Ó a casa, mas se não é a casa... Ah, é a entrada mesmo. É, é a entrada. Antônio. Aquela vez que a gente passou, não tinha acertado nem ainda não, né? Ó, acuíris. Tá vendo o acuíris? Ó. E essa casa ali, ó. Eu já coloquei aqui no canal, ó, um story. Aquela da... Aquela da... É um short, é. Essa casa aí era a casa dos Tajines. E... Tajines é que tem um hospital aqui em Campina, né? E essa casa já foi escolhida aí como uma das casas mais bonitas. Não dá pra ver. Não é uma entrada, né? É na pedra. Hoje ela pertence ao... Foi vendida, ela pertence ao condomínio. A área de lazer é aí. Mas é bem, bem bonita. E aqui a gente já tá se aproximando do... Da BR-230. Campos do Côno mesmo. É, Campos do Côno. Se aproximando aqui da BR-230. Aqui em Santa Terezinha. Aproveitar aí quando não tem trânsito. É. Quando tu viu o condomínio... Olha que bonito, ó. Aqui a gente já... A gente começou o vídeo do outro vídeo daqui, né? A gente vai encerrar aqui. Olha que lindo aqui também. Filma de lado, ó. O arco-íris, ó. Gente, merece ter uma foto. Ali na Pedra de Santo Antônio deve estar... Que show de bola. Não dá pra muito ver bem a filmagem, mas... Na Pedra de Santo Antônio deve estar bonito ali, viu? Então aqui seguindo, ó. Vai pra Campina. Aqui seguindo. Aqui a gente volta, faz o contorno. Olha que massa. Lindo, né? Show de bola. Então, pessoal. Se vocês gostarem aí desse vídeo aí... Sim, Ricardo. Aqui é Santa Terezinha. Já se inscreve. Aqui já é Santa Terezinha. Aqui direto a gente vai... Pra Santa Terezinha. Então, valeu. Um abraço pra todos. Espero que tenham gostado aí do vídeo. A gente vai encerrar aqui com a... Imagem do nosso príncipe aqui. É, filhão. Lindo, né, papai? Indo, né, papai? Indo, tirando a sandalinha, papai. Olha, Antônio. Olha pra câmera. O bebê tá crescendo. Mostra o dentinho, papai. Mostra o dentinho. Mostra o dentinho pro pessoal. É uma cinela de couro, né, filhão? Olha as pernonas dele. Olha as pernonas dele. Olha as pernonas. Cadê os dentinhos? Cadê os dentinhos? Hum? Olha que lindo. Que lindo. Papai de camisa de San João. Tá todo bonitão. Pronto pra ir dançar forró, né, pai? Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até.